Música Salve pessoal, é Everton Paixão aqui para mais um vídeo atendendo a pedidos então dos meus amigos lá do Nordeste que pediram que são participantes né, que participam do meu grupo de WhatsApp vai pra vocês aí então numa sala de reboco do Gonzagão se você ainda não é inscrito no canal né, se inscreve, ativa o sininho aqui compartilha os vídeos né, com os teus amigos que estão aprendendo que tem interesse em aprender acordeon e se você tem interesse também em participar do meu grupo né deixa um comentário aqui que eu vou estar entrando em contato com você pra te adicionar certo? Vamos lá então, eu vou aproximar a câmera agora vou mostrar certinho nota por nota, dedo por dedo e depois eu vou mostrar também a baixaria né, a harmonia que você vai fazer aí nos baixos do acordeon, vamos lá isso aí então pessoal, a música é na tonalidade de Mi menor vamos trabalhar Mi menor e Si maior e aqui a melodia basicamente vai ser em cima dos arpejos né arpejo de Mi menor e depois de Si maior então, posicionamento dos dedos aqui você pode usar assim sem muita alteração dedo 1 aqui no Si, dedo 2 no Mi, o 3 no Sol e o 5 no outro Si mais alto aqui na oitava mais alta esse posicionamento pro Mi menor no caso, pro Mi menor, perdão e esse posicionamento para o Si maior, que seria dedo 1 no Si, dedo 2 no Ré sustenido, dedo 3 no Fá sustenido e o dedo 5 aqui no outro Si também então é mais ou menos isso aí tá, se você quiser usar essa digitação eu acho que fica bem confortável certo? então a melodia começa aqui ó, partindo do Mi ó, sempre tocando duas vezes em cada nota então sempre que chega no dedo 5 você vai pro 1, tá? de novo faz duas vezes assim, no Mi menor e aí já vai trocar pro Si faz a mesma coisa, duas voltas aqui no Si maior sempre tocando duas notas, duas vezes em cada nota e muda de novo pro Mi menor mais duas vezes aqui em Mi menor e vai pro Si de novo agora faz uma vez somente no Si e vai finalizar aí o final é aqui ó Lá, Sol, Fá sustenido, Mi, Si e Mi então eu vou tocar mais uma vez aqui, bem lento né partindo assim então é bem fácil tá pessoal sugiro que você escute bastante e preste bem atenção se você não lê partitura né, pra procurar a partitura dela você pode anotar as notas né, escrever as notas pra você memorizar ou então assistir o vídeo várias vezes aí você vai escutando a música e vai conseguindo perceber a dinâmica dela aí e o jeito que você vai ter que tocar, tá? agora aqui nos baixos, harmonia Mi menor, Si maior, tá? Si maior eu uso a sétima aqui, tá? eu acho que dá um charme mais interessante aqui pra quando eu tô tocando uma música em tonalidade menor usar o Si maior aqui né com a sétima junto então o tempo ficaria assim o ritmo é shot né o shot nordestino um pouquinho diferente do que a gente conhece no sul né eu sugiro que você pesquise aí como tocar o shot nordestino que como a gente não é do nordeste né a gente escuta bastante o estilo deles mas a veia é um pouquinho diferente então basicamente você vai poder fazer isso aqui ó mas se você quiser estudar a fundo o ritmo nordestino aí eu sugiro que você pesquise aí algum sanfoneiro lá do nordeste né algum professor de acordeão lá do nordeste tem vários tá então vamos lá ritmo de shot Mi menor e Si maior então aqui ó a frase começa né no contra porque o tempo tá marcando aqui ó 1, 2, 1, 2 aí aqui você começa o ritmo e agora eu vou dar uma dica aqui de repente pra você dar uma incrementada aí no seu acompanhamento aqui do baixo né você pode usar não somente os dois botões aqui ou a quinta né mas também a terça menor aqui com o dedo número 5 que é o Sol tá e aqui também pode estar usando a terça no acorde maior do Si né que fica bem legal fica bem bonito aí diferente também pra você tá dando um temperinho a mais aí pra sua execução né certo? então pessoal esse foi o tutorial de hoje uma sala de reboco do mestre Gonzagão se você gostou do vídeo deixa um comentário aqui deixa o like também o joinha aqui pra nós se inscreve no canal se você não é inscrito me siga também nas redes sociais os links estão todos aqui abaixo um forte abraço pra todos e até o próximo vídeo